vocês sabem eu estou gravando na sala e ao seu meu cenário do se você gostou não gosto porque eu gostei e foi você que não gostou o vídeo de hoje é o como o vídeo de hoje é como surgiu o meu canal no youtube porque se não fosse youtube não ia ser no youtube porque o youtube é o que tem mas eu que se não fosse youtube não ia ser outra coisa facebook quem é quem é que segue no facebook cara dá para você escrever no facebook e o youtube dá para saber quantos seguidores você tem bom gente começando na minha escola muito tempo minha escola era particular né aí eu e os meus amigos tinham um sonho muito de ser youtube a gente era muito sonhava muito ser youtube famoso aí aconteceu o que aconteceu que eles com tipo assim eles falavam mais de mim para eu ganhar mais inscrito escrito aí tinha um amigo meu que ele fez um canal fez o canal no youtube eu fiquei muito com raiva mas muito com raiva porque ele fez o canal no youtube primeiro de que eu aí ele falou comigo gabriel vamos gravar um vídeo junto nós dois juntos no canal aí eu fui falei assim se é para gravar nós dois juntos no canal então a gente vai ter que mudar o nome aí foi para irmãos mania irmãos mania o nome do canal de antigo era caô e mania aí a gente mudou para irmãos mania ele gravou vídeo junto gravou gravou e gravou e gravou e gravou o vídeo e assim foi o irmão mania eu me empolguei muito peraí eu me empolguei muito com os irmãos mania me empolguei muito com os irmãos mania aí aconteceu o que que aí eu fui pedindo para os meus amigos se inscrever se inscrever se inscrever se inscrever no máximo a gente conseguiu uns 10 inscritos uns 10 no máximo e aí um dia eu tava no meu quarto sem nada para fazer o que eu sei nada para vocês não tem nada para você para fazer você pega o que você vai se entender com alguma coisa para fazer eu não tinha nada para fazer fiz o que porque fui tentar e colocar vou fazer um canal no youtube fazer o canal no youtube mas mas como assim canal no youtube só para preencher o meu vazio mesmo sem fazer nada então você fazer nada só fiz o canal no youtube só para eu preencher aquele nada aí fiz a minha família toda pô tinha um canal o meu primo tinha um canal meu outro primo tinha um canal a minha prima tinha um canal desculpa ela já apareceu aqui no canal a isadora ela tinha um canal de gamer todo mundo tinha um canal de gamer da minha família aí surgiu o que eu fiz o que eu fiz o canal gabriel game aí eles ficaram falando que eu não gravava os vídeos direito que eu não jogava bem e tudo mais aí eles tinham mais inscritos de que eu tirando a isa né mas o resto da minha família toda ficava falando mal de mim que eu não jogava bem que nada que nada que nada eu fiquei cansado pô de eles ficaram me julgando eu fiz o que eu pensei ficava pensando num nome em um nome colocar no meu canal e fiquei falando palavras aleatórias gabriel é biel eu peguei meu habilidade falei biel cascudo biel não tomar banho biel biel funkeiro biel mc até que eu falei biel mania biel sujo biel mania biel cagão biel mania pronto biel mania pronto achei legal biel mania e coloquei biel mania no meu canal aí que minha família criticou mesmo até o cara dos irmãos mania tu me traiu tudo mais minha família ah tu não vai ganhar inscritos porque o canal que mais bomba no mundo é de gamers e tudo mais eu falei o que não tô nem aí para esses canais de gamers eu vou fazer o meu canal aí fiz o primeiro vídeo sendo não é gamer no meu canal foi o mini desafio da garrafa que eu peguei a garrafa um pote de tiros e fica jogando com o meu primo arthur aí aconteceu o que aconteceu o que aconteceu ganhei quatro inscritos em um dia no outro dia eu já ganhei nove no outro dia eu ganhei dez no outro dia no outro dia no outro dia não